Eu não sou senhor do tempo Eu não sou senhor do tempo Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo mas não tem nada a dizer Mas eu tenho o santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo tempo ter encontrado você O tempo é rei Minha vida é uma lição E um dia a gente cresce, conhece nossa essência E ganha experiência e aprende o que é raiz Então cria consciência Tem gente que reclama da vida O tempo todo mais além da vida É quem dito o fim do jogo Eu vi de perto que ninguém é capaz por dinheiro Eu conheci o próprio lobo na pele De um cordeiro infelizmente A gente tem que tá ligado o tempo inteiro Ligado nos pilantra e também nos bagunceiro E a gente se pergunta por que a vida é assim É difícil pra você e é difícil pra mim Eu não sou senhor do tempo Mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho habilidade de fazer histórias tristes Virarem melodia Vou vivendo dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria Aprendendo todo dia Me espelho em você Corro junto com você Vivo junto com você Faço tudo por você Vivendo nesse mundo louco Hoje só na brisa Viver pra ser melhor Também é um jeito de levar a vida O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar e qualquer coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo Mas não tem nada a dizer Mas eu tenho o santo forte É incrível minha sorte Agradeço todo tempo ter encontrado você Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida Hoje eu vivo bem com todo mundo Aí, não há moral Já livrar Vivendo nesse mundo louco Hoje só na brisa Viver pra ser melhor Também é um jeito de levar a vida Viver pra ser melhor Viver pra ser melhor Viver pra ser melhor Viver pra ser melhor